O que é que se fala é que é a tal tomada de água que vai nesta ponte e vai abastecer a central do Pego. Esta água é retirada aqui do ritejo, a montante aqui do paredão. E água então só por estes escados, os dois tubos que se vêm aqui, irá arrefecer as máquinas na central. No fundo estamos a ver a central do Pego, alguma das torres deles. Esta é a torre principal da central que sai daqui. É para esta fábrica, para esta central, produzir eletricidade. Portanto é que é que precisa de água para refrigerar as máquinas. Penso que estas torres servem para ajudar no arrefecimento da água, no vapor, onde ela está a trabalhar. Aqui é o retorno da água, a água depois de arrefecida, por umas escadas no monte, regressa ao rio. E ver se ela ali ia sair. Aqui que é o paredão de discórdia, de refeção. Não sei como é que isto vai ficar. Isto de outra dimensão. Estou na parte do lado das moriscas, da freguesia de moriscas. Tanto é o SOS que está aí, fazer reportagens no local. Estas ovelhas estão admiradas. A minha presença. Estão a pastar. ... Amém. A cidade de Tejo, com Abrantes de fundo, ao fundo vê-se a cidade de Abrantes, SOS Tejo, está no local para mostrar, portanto, a dimensão do paredão. Nós estamos também aqui perto da linha da Vira Baixa, um boi que vai passar agora, irá para Castelo Branco. Aqui tem-se uma dimensão do que está feito no rio, portanto, ele está totalmente papado pelo paredão, e a única passagem deste rio internacional é este bocadinho de água que vem. Vem ali a abertura. Estão aqui a mexer no recurso natural importante que é o rio termo. Isto é mesmo atentado ao Estado de Direito, à nossa Constituição. Primeiramente no artigo 9 da linha E, nós devemos preservar os recursos naturais, proteger a natureza e o ambiente. Neste caso, os legisladores fizeram as leis de não sei para quê, portanto, não estão a ser aplicadas. Portanto, estas imagens são do rio Tejo, a montante do paredão. Agora vou-vos mostrar onde é retirada a água, para que todos possam conhecer do que se fala e do que se trata. Imagens G.C.O.S. Tejo. Cá está o edifício onde é retirada a água. Este edifício é enorme. O que podem ver em baixo, é por aqui que a água entra dentro do edifício. Estes quadrados, talvez os rende assim, estes orifícios quadrados. Nota-se, na parede, talvez esteja ali, a água sempre se manteve, talvez ali um metro e meio acima, dois metros. Se calhar é por isso que o paredão, ou que o paredão ficasse cheio, claro que a água tinha aqui, teria o nível das duas entradas de baixo. Talvez seja isso que a Pagop querem. Mas como os caudais têm sido baixos, não têm sido possíveis. Será isto que vos quero mostrar. Portanto, a pergunta que fazem, o S.O.S.T.S. veio ao local, para mostrar que se interessa por este tipo de problemas, neste caso, para preservar o ambiente. Temos esta imagem espetacular, vista de moriscas, do rio Pejo, este grande rio, de todos nós. Esta é a linha da beira baixa. A estação das moriscas, desativada. Vamos propriamente ao rio. Ao grande rio Pejo, nosso rio. Vejam esta maravilha. Temos que observar e proteger. Se alguém quiser vir a este local, contacte-me. Contacte-me com o S.O.S.T.S. que eu trago-vos aqui. Então, de preferência, quando as árvores estiverem com folha. Pelavera, verão. As imagens que estamos a ver são lá, justamente, do dito paradão. Podem ver. Vou mostrar o paradão. que está a atravessar este rio. A paisagem até é diferente. O próprio homem não está a preservar este recurso natural. Como alguém disse e como eu li, uma realidade tão atentada ao Estado de Direito, à nossa Constituição, nomeadamente no artigo 9, a linha E, devemos preservar os recursos naturais, cuidar da natureza e do ambiente. E o meu homem, neste caso, não está a cumprir. Espero que quem veja este vídeo, nos ajude, a nossa associação, e que consiga que nós nos entendemos todos. Mas o meio ambiente não pode ser prejudicado pela mão do homem. Porque as futuras gerações vão gostar de ver o rio sem este mundo de problemas que lhes estão, o homem lhes está a criar. Portanto, aqui, é onde regressa a água. A água, depois de arrefecida, que sai da central, é aqui. Portanto, este é o edifício da tomada de água. É enormíssimo. Foi feito uma ponta para os carros chegarem ao topo. Por dentro, claro que não conheço. Vou-as tentar. mostrar mais de perto a imensidão deste... Tanto que este talvez seja problema resíduo todo aqui. É algo que tem que ser muita. Isto é o ponto que eu vos digo. Estas são imagens do SOS Pesno. As pessoas percebam. A água é retirada. Passa por baixo, portanto, desta estrada. E estão a ver os canos. Estão a ver os canos. Vão eles. Sobem a barreira. O monte. Vão refrigerar as máquinas. Já se dá a ver a central. Estão as torres. Esta mina é a principal. Não sei se estou a falar correto. Se não tiver alguém que me amenda. É algo ao passar aqui. É arrefecido. Por isso o vapor que está a sair em cima. E daqui então é lançado ali outra vez. Para dar um visto de outra perspetiva. Este paradão de pedra. Portou a quase um quilómetro. É aqui. Não se consegue ver. Estão ali umas pessoas. Está o comboio. Carvão. Vai abastecer. Central. Terminante. Vai passar a lata. Desculpa isto. Estou cansado. Depois da próxima. Sei quem vê. Na terra está a funcionar. Está ali. Talvez um covo marinho. à espera da sua oportunidade para apanhar a um peixe. Vou ao fundo. De modo que consigo ver. Mas pensei que dá para ver. Este é o paredão da discórdia. É a margem do lado da concavada, daqui ao lado do prego aliás. Portanto o rio aqui foi brutalmente interrompido. Para o homem. Estão a ver o rio. Uma distância. Um quilómetro. Está. Está interrompido ali. Ali onde passa a única água do rio internacional, o rio Tejo. Vamos ver até quando. Se pode ver estas imagens estão a ser recolhidas de cima de uma árvore. Para vos poder dar um bom plano onde a água é restituída em um rio. Estão cá em cima de uma árvore. Tentaram cair. É aqui que a água é restituída ao rio. Agora da tomada de água para as pessoas interessadas no caso eu explico. Temos agora, como podem ver, ao fundo está a chamenda da central termoelétrica. Contentores da obra. Aqui estão as máquinas. Vamos para o paredão. Já referi que ele tem uns topos em cima de sete metros de largura. Dois metros e vinte de altura. Dois metros e vinte mais ou menos. A contado do nível da água. Agora vou tentar mostrar qual foi a passagem que se conseguiu que se abrisse. Para que o peixe pudesse passar. Virem. Jorizando para a montante. Já se a ver aqui de perto é uma pequena ilha artificial. Vamos continuar. Esta pedra calcária não é de cá. A do carregado a alguns. Portanto. Agora estamos a ver a passagem que foi aberta. É por aqui que passa a água deste Tejo Internacional. Que é um recurso natural de todos nós. Portugal tem cerca de 275 km. Um rio com mil e quarenta metros. Nasce na Serra da La Racinha, em Espanha. É um rio que na escola logo sabemos. O maior rio de Portugal é o Tejo. Claro. Faz agora Lisboa, a capital de Portugal. Aqui onde estamos agora. É onde funcionou uma passagem de peixe. Na minha perspectiva. É aqui onde é mais baixo. Claro que os caudais, quando foi feito o projeto, a meu ver, pessoal. Essa é a minha opinião pessoal. Quando os caudais eram mais altos. Tudo bem. Mas que os trajes de vasos que foram feitos em Espanha para regar o sul de Espanha. Não há caudais suficientes. E a maior parte do tempo o rio vai com caudais mínimos. Claro que a água não passa ali. Passa de noite. Mas, por exemplo, de noite se houver uma subida de água. Penso que isto aqui é que é o local que dizem que passa. Que é a passagem de peixe. Claro que não passa lá nada. Só com caudais mais altos. E como não chove. Agora estou a entrar pela margem direita. Na freguesia das moriscas. Pronto. Já estou na margem. As aves são os salgueiros. Estamos no outono. Neste momento isto são imagens do SOS Test.